...de incorporação, renovar... ...doze anos de comando para a vida de Deus... ...doze anos de comando para a vida de Deus... ...é, continuando... ...sai, se unir mais duas vezes... ...feiras... ...que se possam não só renovar a comparação... ...mas possam ser... ...estima de vida... ...para que eles que... ...inicie o seu caminho educacional... ...para que eles fazem a sua... ...indem a incorporação... ...dessa realidade de vida... ...dessa comunidade mocha. Eu, Maria Boca e Guilherme Ferreira... ...o sagrado Cristo e a sua Igreja... ...pelo sacramento de meu artigo... ...venho mais uma vez... ...de minha livre e espontânea vontade... ...enovar-me com o coração... ...a comunidade da glória do Cia... ...a qual me chamaste... ...apesar de minha imensa indivinidade... ...colocando por mais um ano... ...a minha consagração batismal... ...em prova do carisma... ...da espiritualidade... ...e da missão... ...dessa comunidade... ...na qualidade de comunidade de vida. ...em prova da minha fidelidade... ...a o meu propósito... ...de viver e morrer... ...a esta comunidade... ...para ser vinte e glorificate... ...na certeza de que... ...entre toda a eternidade... ...este é um lugar... ...exignado por Deus... ...para que seja realizada... ...a minha aprovação na Igreja... ...e para que ao todo se viver... ...as exigências da minha consagração... ...vai de alma... ...poeste fim... ...emprego a minha tia... ...e Jesus... ...de todo o meu coração... ...que por amor a ti... ...prometo ser fiel... ...para tanto... ...reuscivo totalmente... ...a minha própria vontade... ...para servir... ...e honrar a Deus... ...em espírito de pobreza... ...na estrada de emergência... ...seguindo as instituições... ...regras práticas... ...desta comunidade... ...bem como... ...os teus legítimos superiores... ...penso-te essa graça... ...pelos bébricos... ...em recepção... ...de todos os teus... ...anjos e santos... ...em especial... ...a São José... ...São João Eros... ...São Miguel Alcante... ...e o Santo Únjo da Guarda... ...que tudo seja toda a morte... ...e a tua Santa Mãe... ...a ela... ...entrega de todo o meu coração... ...esta renovação... ...de minha incorporação... ...ao mesmo tempo... ...que eu reconheço... ...e veneno... ...como mãe e rainha... ...desta comunidade... ...por toda a humildade... ...me suplico... ...em recepção... ...o número dos filhos... ...de seu abenço... ...como coração... ...e me alcança... ...a graça... ...de tão alta... ...dignidade... ...que tudo seja... ...para honrar... ...e glorificar... ...a verdade santa... ...agora e sempre... ...amém. Aplausos...